Olá, bem-vindo ao Só Ideias Legais. Hoje quero te apresentar modelos charmosos de floreira de madeira para você decorar. As flores trazem vida e alegria para qualquer ambiente. Logo, se você dispõe de um espaço especial e deseja dar um toque charmoso, natural e versátil para sua casa, escritório ou estabelecimento comercial, deve investir em uma floreira de madeira. Disponível em diferentes formatos e tamanhos, as floreiras encantam os olhos e se destacam no meio da decoração. No mercado é possível encontrar diferentes tipos de floreira de madeira. Há modelos de chão, de janela, de parede, para você usar em um jardim vertical, sem falar em versões de floreiras de madeira sustentáveis. Se você está com espaço sobrando, não deixe de apostar em uma floreira de chão. Uma linda floreira de madeira pode ser uma excelente ideia para decorar o chão do hall de entrada, do seu quintal, da sacada, varanda, terraço, na sala de estar, dentre outros cômodos. Mas se você é daquelas pessoas que não gosta de sair por aí comprando tudo e prefere fazer o seu, então você pode aproveitar materiais e criar belos modelos que só existem na sua imaginação. E então, qual desses modelos mais te inspirou? Se você gostou, comente aqui embaixo, deixe seu like no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais ideias legais. Um abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho